Se você entrou nesse vídeo e não está tendo resultado com o Fortuny Tiger, eu entendo muito bem o que você está pensando. Pessoal, eu trouxe esse vídeo para realmente te ajudar, porque se você não está ganhando a partir desse vídeo, presta atenção, assiste até o final, que eu vou te passar a estratégia atualizada e te explicar por quê. Então fica até o final e mais uma dica, pega papel e caneta na mão, que eu vou te passar um bug que está acontecendo na plataforma que eu estou deixando na descrição. Só que não adianta você sair desse vídeo e ficar quicando em outras plataformas, porque é só nela. E eu já vou te explicar um dos porquês, tá? Bom, só por isso eu já mereço o teu like nesse vídeo. Olha só, Fortuny Tiger, a gente gosta muito desse jogo aí, né? Só que eu não sei se você sabe que todo jogo, né? Tanto o Fortuny Tiger, jogo do tipo que a gente fala, todos os slots, como todas as plataformas, elas são baseadas em algoritmos, né? Inteligência artificial. Você está entendendo? Então você precisa ter inteligência emocional para entender que sem uma estratégia, você não vai conseguir. Só que tem que saber exatamente a estratégia que está funcionando. A gente vê esses grandes players do mercado ganhando e fica desesperado, não sabe o que eles fazem. Por isso eu vim aqui te dar o pulo do gato. Primeiro que essas plataformas grandes de nome aí sim são sérias, pagam. Só que entende uma coisa, elas têm uma porcentagem diária a pagar. Estão lotadas. Está entendendo? Ela não vai aumentar a porcentagem. Essa que eu estou te deixando na descrição, além de novidade, ela ainda não está com muita gente. Tu entendeu a probabilidade muito maior de ganho que tu tem? Ela vai ter que pagar mesmo a porcentagem que a outra, né? E além do mais, além dessa plataforma que eu deixei aqui para você fazer o cadastro ser nova, ela é correta e séria. Você não tem nenhum problema no saque como anda acontecendo com algumas por aí que começam na burocracia. Está entendendo? E agora uma dica bem importante. Ao fazer o seu cadastro, você vai fazer um depósito mínimo de 30 reais. Isso mesmo, porque o próprio algoritmo, ele já vai sair te dando ganho a mais. Porque ele entende, lembra, baseado em algoritmo? Ele vai entender que você veio para fazer parte da família ali, não veio só testar e vai ficar na plataforma. Eu até gostaria de te mostrar por dentro, fazendo o cadastro, mas o YouTube está tirando esses vídeos. Então, faça o seu cadastro, faça o seu primeiro depósito de 30 e agora papel e caneta na mão que eu vou te passar o bug que está acontecendo somente nessa plataforma para te forrar. E tanto que eu te desafio a colocar o teu resultado aqui nos comentários. Primeiro passo, você vai lá no teu Fortuny Tiger, depois de feito o depósito de 30 reais, vai nesse tigre aí, dá 15 rodadas, tá? Com o turbo acionado, banca baixa, de 80 a 1 rael, 80 centavos a 1 real. Beleza? Segunda parte, tu vai dar mais 15 rodadas, agora acionando o automático. E de novo, né? 80 a 1 real, banca baixa. O que vai acontecer entre alternar nessa segunda vez ali, entre a nona, a décima, a décima primeira, você já vai começar a ganhar. Isso mesmo. Então, é um bug que está acontecendo, mas é só nessa plataforma 9 de confiança que você pode ir agora, está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Até mais!